Aniceto Guterres atou a questão de o Parlamento Nacional, onde responde a preocupação pública com o abato de edifício do Parlamento Nacional Fundo, completa a residência do deputado Cira. Líder órgão legislador esclarece, plano de edifício do Parlamento Nacional, a ruquedas, a primeira legislatura, mas betou agora, se dá o que realiza. Aniceto clarifica, público em reação agora à residência do deputado Cira nesse Parlamento Nacional, ato cria privilégio para o deputado Cira, subsídio a alojamento, não é, lá os deputados Cira, mas bem-mós, para membro-governo, no diretor Cira Routo. Se o contato, o salário sobre o vencimento do deputado Cira, incluν Los Deputados Cira, não é, lá os deputados Cira wastais, não é, lá os deputados Cira Routo Cira, não é, lá irem, lá os deputados Cira, não é, lá os deputados Cira Routo. Então, isso é o salário, vencimento, funcionários, diretor, membros do governo, deputados. Nós não somos, não somos. Os privilégios, se somos privilégios, os privilégios são. Mas, até que, no fim, nós não resumimos a ideia da visão da ideia. O presidente do parlamento, líder da instituição, apresentou a visão da ideia. O presidente do parlamento tem voto, o presidente do parlamento. A questão de votação, o presidente do parlamento, a gente se depender o voto. Mas, antes de ir ao presidente do parlamento, depois, a gente se depender o visitar. Isso é bom, mas não então tem a visitar. O nosso trabalho, isso é claro que a gente não vai à prioridade. Antes do Ministério da Justiça, Halaona encontrou o presidente do Parlamento Nacional quando o edifício fonebe completa a residência do deputado Sira. No governante nesse Oriente Técnico Sira, atuí identifica o irmão que atempo baracalhar, não se apresenta resultado do Parlamento Nacional.